Oi galera, eu sou eu e hoje eu vou ensinar a como fazer edit com os meus métodos Os métodos que eu uso, sabe? Pra editar Então eu vou explicar o máximo possível Lembrando que vai ser um tutorial simples e não um tutorial de edit Então vamos lá pra light Bem, primeiro passo pra começar seu edit Você tem que comentar, escrevendo sua mão Pelo caso, entre o Facebook, o texto ali, e a propriedade bonita, é, arroba o texto ali Pra não perder tempo, botar no texto ali Tá, tá, eu vou dar 3, botando 3 dicas pra dar uma batida Primeiro, agora eu vou explicar o editor e lançar as batidas conforme a cena ali Eu faço a cena em uma batida Segunda, ir na rata mesmo, né, sem roubar edit nenhum E a terceira, é, 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 é ver as partidas da boca Como você vai ver a gente? Então, ó, você vê aqui, é, abre ela assim Ó, você tá vendo esses pontinhos assim? Aí cada vez ele sobe também, ó Então, ó Esse skip que sobe É, é quando barra a batida, tá ligado? Então aqui ó Aqui ó, aqui dá uma batida Aqui ó, dá outra batida Aí vai Só pra ter muito custo muito fazer isso E eu acho muito confuso pra ninguém Então, eu vou Fazer parte aqui as batidas manualmente Aqui ó Vê se tá certo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Deixa eu ver de novo que eu Deixa eu ver de novo que eu Ok, bom Aqui, né Aqui, você, ó Aqui ó, você viu que repetiu Repetiu a batida Porque é, é, 9 batidas É, é, 9 batidas, né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É, 9 batidas É, é, 9 batidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uma batida que é a décima É, é, ela repetiu, né Repetiu a, a sequência É, 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 é E aí 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 Eu fiz a batida É, por 3 vezes Ou 4 E agora O outro passo é separar As cenas Que eu vou ensinar agora Olha, pronto Eu, o segundo passo, né Eu quero dizer É, a cena de anime É, pra você pegar a cena do, de anime Você procura Twitter, anime E, sei lá Eu procurei Twitter, anime E ficou visto no fundo Aí Eu peguei O Twitter do Promo Aqui, ó Né E agora Agora o que eu faço? Abaixei o Twitter, né Pelo Snapchat, tudo Agora É, separar a cena Né É, nem fácil Separar a cena Eu separo A cena com o gato mesmo, cara Porque Promo pode ser muito memória Tipo Salvando o Vitor Né Então eu vim aqui Né Eu vim aqui Pede E Pronto Eu faço isso Não E fico fazendo isso Ó Entendeu? Então eu vou cortar toda a cena Trava aquela cena aqui E eu vou Beleza? Vou até cortei a música aqui Pra ficar É É Pra fazer o look Né Daqui a pouco eu vou ensinar pra fazer o look Pronto Separei a cena Do 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 Tá bom E agora Né O que eu ainda vou fazer Pra Poder fazer uma Idade de Valente E decorar a cena Ela faz o bote que é tudo certo Então Ó Você vai entrar no seu ouvido Vai entrar no seu acendinho aqui Que você tocou E aqui Vai nesse aqui Olha Nesse quadradinho aqui Né Ó Agora Você vai fazer O que Você vai Criar Três 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 Esses crimisinho aqui Sabe Trismo De criar três Um no meio aqui Outro no começo Outro no final Né E no começo Cara Eu Eu vou usar um zoom de 3 mil Eu vou usar um zoom de 3 mil aqui Pra não precisa ser 3.000 certinho, pode ser qualquer fase de 3.000 agora, mas se você quiser colocar mais também, tá ligado, tipo 4.000, 5.000, você pode agora nessa parte aqui eu vou colocar, é, 700, é, vou colocar 7.500 vou colocar 7.500, vou colocar 7.500 por aqui, legalzinho ó, dá pra ver como que é que funciona, né, ó, mas tá assim, vai direto, vou ir embora, tá ligado mas como que faz pra ficar legalzinho, então existe esse negocinho aqui ó, esse quadradinho aqui, aí você vai clicar nele, né, aqui, agora entre os primeiros segundos do começo você vai, ahum, colocar esse gráfico, colocar esse gráfico aqui, o terceiro gráfico e você vai subir aqui ó, essa bola aqui, só sobe, só sobe aqui, aí beleza, subiu, aí agora você vai pra esse aqui, né, pra subir pro segundo no final, e aí vai fazer isso aqui ó, aí faz, aí agora abaixa a bolinha, aí abaixa a bolinha e pronto, tá, é só fazer isso ó, faz isso aí, ó, faz isso e pronto, um checker fica mais bonito, né, que eu vou botar um de link no meu pack de checker na descrição pra vocês poderem usar, né, então aqui ó, nessa cena aqui, aqui acabou com 750, né, aqui vai, aqui vai começar com 750, né, 750, ó, e depois até aí fazer isso aí né, aqui vai, aquiocation, se qui tem que ir, aqui atrás, né, aqui vai começar com e o 1000, né, aqui vai começar com Agora eu vou buguei aqui nessa parte, mas beleza Tá aqui o gráfico, agora é só fazer isso, eu vou cortar aqui, né Vai demorar muito pra ficar fazendo isso, então eu vou cortar e quando eu terminar todas, eu vou voltar Rapaz, eu já terminei de colocar o zoom, e eu tô voltando, né Tá aqui, olha, tá aqui, tudo, já botei os gráficos Agora, dois, o que falta pra gente, bem recheada mesmo, pra ficar boa, é o shake e a minha CC, né Então eu vou ligar um shake mesmo, que eu fiz, né Que eu vou desistir, eu vou usar no link, aí no, na descrição, né Deixa eu ver uma shake boa aqui, tá, soltando Essa daqui, ó, acho que, ó Vou botar essa shake Mix 10 Ó, pra você colocar shake, ó, ó, tem tudo, tem feito tudo Você aperta aqui, feito de pop, é o copy effects, é, aperta aqui E vai pro seu, né, pro seu projeto E, pronto Tá aqui, aí quando eu comecei, vai colocar esse efeito, né Você vai vir aqui, né, no vídeo, depois, vai em efeito E vai em, colocar efeito Pronto, ó, shake tá aqui já, ó Entendeu? Ó, eu vou botar em todos os vídeos Aqui, eu vou botar tudo os vídeos Bota aqui, nesse vídeo aqui Tomara que eu achei que não esteja muito terminado aqui Despernava desportada, velho Mas já que é uma edit test, né Então aqui não tem problema Bota aqui Pronto Tá toda a shake daqui, ó Né Então eu vou botar aqui, já E aqui os quadradinhos do brancos E aqui eu vou botar o efeito Então Agora pra completar, né Eu vou fazer duas coisas aqui Que é bem, é tão É bom você fazer também Que é As bordas Eu não vou ensinar É, borda de movimento, né Porque é um É, edit simples, cara É tutorial Mas se pá Eu vou fazer um tutorial ensinando também Aqui Eu vou botar aqui Deixa assim mesmo E duplico E deixar aqui Pronto Agora eu vou mudar a cor dele Vou botar um eco preto Que eu acho mais bonito, né Que é o preto Mas você escolhe também, né Se você for fazer, você escolhe a sua cor Aqui Pra ficar boa Eu vou botar uma ccc, mano Eu vou exportar aqui a edit E botar em 720p, né E botar em 720p, né E botar em 720p E botar em 720p Pra ver se vai Exportando É importar nessa parte, velho, você não, tipo, não sai talhado Porque aí a gente pode falhar, pode falhar bastante Então eu vou cortar o vídeo Vou cortar o vídeo porque aqui vai dar uma demora pra exportar Bem, a gravação que eu tava fazendo aqui Como colocar TCC, né Eu fiz aí de lá Eu falei que eu vou botar TCC e Snap nos blocos E eu tava na primeira gravação que eu tô fazendo aqui E acabou dando um erro, tá ligado Acabou dando um erro E tipo, eu não tô com vontade de fazer outra parte, tá ligado De novo, explicando tudo, de novo Então eu vou explicar o mais rápido possível como que eu vou fazer, tá ligado Eu vou lá no meu projeto, esqueci que eu fiz uma present, né Fiz present ali no meu canal pra alguém quiser pegar Só que eu só vou liberar com 50 inscritos Mas eu vou liberar pra vocês Né, pra vocês poderem usar no seu vídeo Aí Eu ensinei, né Você vai lá e apia a camada, né Tem uma outra camada Né E Aí pra isso Você copia a camada Vai pro seu projeto E cola a camada lá, né Aí você estica ela no seu vídeo todo Pra Criar A TCC, né Pra você cc ficar no vídeo Aí exporta, mano E é só isso que vai ligado pra fazer Mas Eu não vou ensinar mais como assim, tá ligado É De CCC Em outro vídeo eu posso ensinar Mas Nesse vídeo aqui Não Então Eu vou deixar o resultado da edit aí E como ficou Né Então fica com a edit aí, mano Falou I like this Yeah Tchau Tchau Tchau